Fala meu aluno, professor Marcelo, só que não é XP Resolve, estou trazendo o Enem 2014, terceira aplicação que fala o seguinte, a fim de expandir seus investimentos, um banco está avaliando os resultados financeiros de duas seguradoras de veículos de uma cidade. O seguro de um carro custa em média R$ 2.000 na seguradora X e R$ 3.000 na seguradora Y. Já o valor pago pela seguradora A1 cliente, vítima de roubo, é de R$ 42.000 na seguradora X e de R$ 63.000 na seguradora Y. Pesquisas revelam que nessa cidade a probabilidade de um veículo ser roubado é de apenas 1%. Sabe-se que essas duas seguradoras têm a mesma quantidade de clientes e que o banco optará pela seguradora que possui o maior lucro médio por veículo. Muito cuidado, hein? Por veículo. O que é que ele está pedindo? A seguradora escolhida pelo banco e o lucro médio por veículo nessa escolha serão respectivamente. Então, pessoal, perceba que ele fala sempre do lucro, né? E lucro é o que precisamos achar aqui então. Lembrando que o lucro, pessoal, como é que eu acho o professor? Nada mais é do que a receita, é tudo que entra, menos o custo. É assim que eu descubro o valor do lucro. Então, eu vou correr atrás dessa conta, tanto na seguradora X quanto na seguradora Y. Vamos lá, na seguradora X. Vamos atrás da receita. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Ela vai ganhar dinheiro com o preço de cada carro, com o que cada carro vai pagar, concorda? Então, cada carro vai pagar R$ 2.000, R$ 2.000, professor. Mas cada carro? Um carro R$ 2.000, dois carros R$ 4.000, três carros R$ 6.000. Quantos carros? Não sei, meu aluno. X. Já o custo que essa seguradora vai ter é ela tendo que pagar o valor total aqui, o valor de um roubo, por exemplo, que seria de R$ 42.000 na seguradora X. Então, se for apenas um carro, pessoal, ela vai pagar R$ 42.000. Se for dois carros, o dobro, três carros, o triplo, quatro carros, o quádruplo. Professor, se for todos os carros, rapaz, é mesmo. Então, vezes X vai ser o custo dela. Mas aí, meu aluno, perceba que ele disse qual é a possibilidade, a probabilidade do carro ser roubado. Ele falou que é apenas de 1%. Então, pessoal, não serão todos os carros que serão roubados aqui. Eu não vou considerar todos os carros. Eu vou considerar apenas 1% desses carros, desse custo. Perfeito? Então, cancelando esses dois zeros e esses dois zeros, eu vou ter um custo de R$ 420 por cada carro. Agora sim, eu tenho o valor do custo. Muito legal, né? Então, fazendo nossa receita, como é que vai ficar a receita? Desculpa, galera, não é a receita, né? O nosso lucro vai ser a receita R$ 2.000 menos o valor do custo R$ 420. Então, o lucro da seguradora X vai dar um total de R$ 1.580. Só que ele quer saber, pessoal, por carro, né? Então, isso daqui é o lucro dela total. Por carro, já que eu não sei quanto é a quantidade de carro, são quantos carros, eu chamei a quantidade de carros por X. Então, isso aqui dividido por X vai dar um total de R$ 1.580, apenas isso. Certo? Então, só para garantir agora que vai ser por carro. Aqui é o lucro total. Vamos fazer da mesma forma a seguradora Y. Na seguradora Y, como é que ele vai ficar? Então, minha receita vai ser R$ 3.000. Então, R$ 3.000, já que ele garantiu que a quantidade de carros serão iguais, então também vezes X. O custo, pessoal, na seguradora Y é de R$ 63.000. Então, se roubar, eu vou ter que pagar R$ 63.000 por carro. Mas perceba também, galera, que apenas 1% disso aqui, desses carros, é que isso vai acontecer. Então, cancela esses dois zeros com esses dois zeros, eu vou ter aqui um total de R$ 630. Então, como é que vai ficar o meu lucro na seguradora Y? Eu vou ficar com R$ 3.000 menos o valor do custo R$ 630, totalizando R$ 2.370. Isso aqui é o lucro total, mas ele quer saber por carro. Dividindo este cara aqui pela quantidade de carros, eu vou ter um total de R$ 2.370 por carro. Pessoal, o banco vai chamar aquela seguradora em que tem o melhor lucro. Lucro de R$ 1.580, um lucro de R$ 2.370. Com certeza, ele vai escolher a seguradora Y com um lucro de R$ 2.370, marcando assim nossa letra D em mais um EXP Resolve. Tchau, tchau.